E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou assistir A mais um vídeo lá da Tuaul Recentemente vocês viram que vocês pediram pra caramba Pra eu gravar minha reação ao desabafo do Scope Aqui na dupla da Tuaul E agora eu falei, pô, também me pediram E eu também pensei Pô, me pediram pra ver o do Scope, eu também tenho que ver o Dudu Vamos lá gente Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição Aproveita pra dar like nesse rebreact logo aí E meu Instagram tá aqui do lado Se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá gente 1, 2, 3 Bora lá Dudu Não consigo entender nada, só o barulho Mas vamos lá Muita gente reclamou que eu não tava prestando atenção na letra Eu vou prestar atenção tá? Muita gente reclamou que eu não vou prestar atenção na letra Porra Gênios me apontam, dedos procuram, mas medos gênios me chamam de net Me julgam sem saber nada Difícil mesmo é crescer sem estrutura Já vê alguém subir degrau Onde não existe escada Onde não existe escada Eu respeito a cena toda Eu quero que se foda A falta de reciprocidade De humildade De consciência Falta de consciência Eu não me importo com quem se importa Que a minha história Porque se já provam não saber a real essência E eu não me importo com quem se importa Que a minha história Porque se já provam não saber a real essência E os MC aqui falam de rua pra caralho Mas já não honra ela sem respeito no trabalho E eu falo mesmo de respeito pra caralho Pra honrar meu pai a rua Algum que aprende ainda é pirralho Aquele EP nunca saiu E nunca vai sair ainda assim Desejo muita luz pra nós aqui Esse sou eu tendo respeito Ou não cês me conhece Eduardo Duz fazendo jus Ainda sou o Memo DS, caralho Toma no cu, porra Sou eu mesmo 20 likes Se foda, mano Se tu quer respeitar Então cês vai ter que julir Porra In the house, caralho Desculpa gente Mas eu vou precisar consultar meu notebook Que tá aqui do lado, tá? Pera aí É porque tipo, velho Tem esse pedaço do traste Um pedaço dessa música Que mano, eu preciso comentar Vamos lá E os Menos Sim Já vem assim Botando fonezinho Pra dar play no som do Duz Até esqueço o Jim Quando eles dizem pra mim Que os versos tão mais pesados Que o Péricles em cima Do Arlindo Cruz Eu não resisti, mano Tipo Eu acho que cês notaram Que uma boa parte do vídeo Eu tava com o olho fechado Justamente pra evitar A distração da tela Muita gente tava reclamando Que eu não tava prestando atenção Na letra Naquele desabafo do Scope Eu falei Então beleza Vamos isolar do mundo Vamos fechar o olho Pra conseguir tentar Prestar atenção no máximo De mensagem possível Dessa letra do Dudu aqui Porque eu acabei Meio que entrando Muito na vibe da música E no react Daquele último vídeo do Scope Que eu falei Pô, não Então vamos tomar Um pouquinho de cuidado, tá? Tem outro pedaço aqui Que eu acho muito foda, mano Que eu achei muito legal Pra poder comentar aqui Tinha vergonha de botar a cara no rap Medo do preconceito Com meus trampos na internet A gente cresce Amadurece Reformula conceito Não é motivo de vergonha Porra, eu tenho o amor Respeito Isso eu já percebi, cara Tipo, não só Por parte do Dudu Mas eu já vi também O GN comentando sobre isso E alguns outros MCs Que fazem os vídeos Pra internet Falando sobre essas coisas Que Nego Da rua Nego Da rua Tipo, fica falando merda Dizendo que só porque faz som Pra internet O cara não pode ser considerado rapper Tem muita letra de nego De internet Que dá de 10 a 0 Em muito rapper famoso Por aí, véi Me desculpa Eu não fui criado no rap não Mas justamente por isso Que eu aqui estou dando A minha opinião Que pra mim Tem muito rapper De YouTube De internet Que dá de 10 Em rapper famoso Por aí Eu não vou ficar falando Mais nada aqui não Até porque eu não quero Que vocês fiquem criando teoria Ah, Moreno Falou mal de fulano Moreno falou mal de cicrano Não Estou dizendo que existe Bom, galerinha Não esquece de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigas Beleza? Muito obrigado, meu exército Por ter assistido esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco